Morre em Minas, padre que foi um dos tradutores da Bíblia oficial no Brasil. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. O padre jesuíta Johann Koenig morreu em decorrência de um aneurisma cerebral no dia 21 em Belo Horizonte. O religioso foi um dos tradutores da Bíblia que é referência para a igreja católica no Brasil. Koenig, que tinha 80 anos, foi internado em estado grave na sexta-feira no Hospital Madre Teresa em Belo Horizonte. O padre era filósofo, filólogo e doutor em teologia pela Universidade Católica de Lovaina, na Bélgica. Ele era professor titular da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, FAG, e autor de vários livros. O religioso nasceu na Bélgica. Em 1942 mudou-se para o Brasil. Ele foi membro da equipe composta pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que se dedicou à coordenação de tradução e revisão oficial da Bíblia, que é referência para a igreja no Brasil. Segundo a CNBB, o trabalho de tradução levou 11 anos e foi oficialmente lançado no dia 21 de novembro de 2018, durante a reunião do Conselho Permanente da CNBB em Brasília. Em nota publicada no site da Arquidiocese de Belo Horizonte, o arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo lamentou a morte do padre e relembrou quando começaram o trabalho para a tradução da Bíblia. Dentre muitas lembranças, guardo o caminho que começamos junto, a tradução oficial da Bíblia da CNBB, ele capitaneando a tantos o baluarte desta conquista. Uma competência especial na convivência inspirando a missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Deus acolhe em sua infinita misericórdia. Descanse em paz. O enterro do padre foi realizado no cemitério Bosque da Esperança, em Belo Horizonte. Comunicamos o falecimento do padre jesuíta Johann Koenigs, em decorrência de um aneurisma cerebral. Comunicamos o falecimento do padre.